Vamos falar um pouco aí sobre a importância de utilizar, pessoal, os equipamentos de segurança no pedal Eu vou até parar um pouco aqui pra gente conversar É isso, pessoal, parem um pouco aqui pra gente falar da importância dos equipamentos de segurança no nosso pedal, beleza? Falando sobre capacete, óculos, luvas, camiseta apropriada para o ciclismo Manguito de proteção contra o sol, contra o frio, ele é térmico também Short, né? A bermuda própria do ciclismo ou o bretelle, certo? Sapatilha é opcional, né? O clip é pra quem realmente gosta, sente confiança, sente segurança em utilizar o pedal clip E é isso, tô aqui no single, fazendo essa trilha e resolvi falar sobre isso porque recentemente foi muito importante aí Vocês viram no último vídeo que eu levei uma ferroada daquela abelha No último vídeo aí eu mostro no pedal aí eu tomando uma ferroada, mano, de uma abelha Então imagina se na hora eu tivesse sem óculos e aquela abelha batesse no meu olho, velho Poderia ficar cego na hora, imagina se ela ferroasse o meu olho mesmo, o globo ocular Eu tava cego, mano, foi muito importante eu estar de óculos naquele momento pra eu entender isso também Pegou aqui do lado, certo? Ainda tá a marca aqui Mas graças a Deus tudo ocorreu bem, meu olho ficou inchado uns três dias Mas depois ficou zerado, eu tomei um antialérgico e fiquei de boa, certo? Então utiliza, pessoal, os equipamentos de segurança, não é frescura, é muito importante Até mesmo a própria roupa do ciclismo ajuda muito a gente a performar Até na questão da transpiração também Há aquele esporte aí no talo, beleza? Andando muito Sempre a gente tá fazendo as nossas manutenções e vale muito a pena Porque a bike fica muito, muito boa, performa muito bem, beleza? Cuide da sua bike, cuide de você mesmo Não se esqueça de utilizar os equipamentos de segurança e vamos girar Tamo aqui no meio desse singlezão aqui, no meio desse cerrado Pra gravar pra vocês, tamo junto, beleza? Deixa o likezão, se inscreva no canal Em breve aí, estamos chegando a 3 mil inscritos Mano, conto com vocês, compartilho o vídeo Deixe muito like, dá muito soco aí no likezão aí, beleza? Tamo junto, até a próxima, valeu! Tchau! 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 A CIDADE NO BRASIL